Música Boa, boa rapaziada, boa pra nós, tamo iniciando pra mais um videozão Salve, salve família, salve, salve quebrada, tamo na área Ae, só boa hein, tamo aí ouvindo um pancadão, golzinho forrado de som moleque Tamo começando mais um episódio de GTA Sandras Vida Real Opa, freia essa caranga aí tia, tá mostrando Aí ó, vixi, já dá um... Como eu tava falando rapaziada, mais um episódio do GTA Sandras Vida Real, certo? Então já vai deixando seu like Se inscreve aí pra dar aquela moral pra nós Tamo junto rapaziada Mais um videozão pancada, mais um videozão pesado E só coisa louca acontecendo aí família Ae rapaziada, eu queria fazer uma pergunta pra vocês Ó o tiozão da bis, mano, não mostra não, tio, na esquerda, pai Ô mano A mulher, pensei que era um homem Então rapaziada, eu vou fazer uma pergunta pra vocês Já pode deixavar a moto de penal ou tá muito cedo, mano? Opa Mano, eu tô falando só tem louco, mano Os caras vão acabar fazendo eu bater esse carro, mano Esse carro aqui é de um brother meu, de lei, né? Pegar o carro emprestado Mano, mas o bagulho tem um sozão Você tá ouvindo o bagulho, né? Radar tirando foto Vai tirar foto de nada aí, ó Tamo partindo ali, mano Vou pegar a moto Que a moto Vou logo colocar o canelão Vou logo sacar da traseira, mano Hoje eu vou deixar vai essa moto, rapaziada Certo? Então deixa seu like Se inscreve no canal E sobre uma enquete que eu tinha colocado na comunidade, mano O pessoal falou pra me gravar a GTA Sandras Vida Real, mano GTA 5 também Eu gravo, rapaziada Eu tô gravando Esses vídeos aqui, ó Os vídeos das motos aí e tal Eu sempre falo Ô, mano Pelo amor de Deus, mano Tô buscando, filho Eu sempre falo, rapaziada Eu só não coloco no título mais Mas eu sempre falo Na hora que eu tô gravando o vídeo Aí eu falo Ô, rapaziada Pá, pá, pá É vida real É jeito assim Vão lá nas entregas Entendeu? Mas sempre eu tô fazendo sim Entendeu, rapaz? Mas é isso, mano Eu gostei demais aí Pelas sugestões aí Que vocês deixaram aí no Na comunidade Fico feliz por vocês Tá gostando muito Ixi, olha os canas Olha os canas Fico muito feliz por vocês Tá gostando Nossa, outro, ó Tá gostando do canal, certo? Só, mano Muito obrigado Satisfação total E esse vídeo, mano É de segunda-feira Mano, olha os canas E ouviram música, mano Que se lasse Esse vídeozão é de segunda-feira, mano Amanhã, terça-feira É meu aniversário Vai sair outro vídeozão Talvez um vida real No GTA V Ou no San Andreas também Fechou? Mas, mano Em relação também ao blog, rapaziada Eu tô dando uns ajustes no blog, mano Tem muita gente que não tá conseguindo baixar nada lá É só colocar pra permitir lá Os cookies lá Os negócios Que vocês conseguem baixar, mano Não é vírus, não Pode permitir lá que tá de boa Só nos anúncios Que você não coloca pra permitir Coloca pra bloquear, certo? Mas, enfim Chegamos aqui na quebrada Vou mostrar a nave aqui pra vocês Que eu nem mostrei Deixa eu encostar ela aqui na garagem do vizinho Já vou tirar também Atenção, rapaziada Golzão do bicho Tá fumando, massa Ó Forrado de som, pai Forrado Ó até onde veio um som E o bagulho tá tocando aí, certo? Então eu vou Deixar o carro aqui, mano Vou deixar ali mais um pouquinho Depois eu troco ideia com o vizinho Falar que eu deixei o carro aqui E vou sacar da moto Pode pá? Dois palitos Tô voltando aí, mano E tá anoitecendo Vai barulhar na noite aí É nóis, rapa Boa, meus parceiros Voltei voltando Só troquei de roupa ali Saquei da moto E ó o barulho da bicha Ó Ó a colega aí, ó Que trabalha lá no Blitz Aí, rapaziada O barulhinho da moto Ó Ave Maria Saquei logo da traseira, moleque Tirei o escapamento Aí coloquei esse aí O canelão Tá na seta Tá cedo pra deixavar as motos, mano Já pode deixavar Ou é tarde demais Ou tá muito cedo Hein, rapaziada Deixa seu comentário aí Vamos dar uma quarteirada, mano Hoje eu quero barulhar Hoje eu quero cortar muito de giro E Natal tá chegando Afinal Vai fazer um especialzão monstrão Pode pá? Então Arrumar o GoPro no Caps E boa Partiu, partindo Toma Hoje é grau e corte bololô Fih, ó Ó Suicida, monstrão Pega nóis Fih, hoje nós vai te avar tudo Ó Mano, muito corte de giro, mano Hoje eu não quero saber de nada Daí hoje eu vou até ficar quieto no vídeo Preciso ouvir só Tem essa moto roncando Fih E boa Deixa seu like aí, mano Fortalece nós nessa missão Ó Fortalece nós Que é só grau e corte, moleque Ó Aumentou logo um raspão Eu ia encostar na roda do grau, mano Mas eu deixei pra gravar o vídeo muito tarde, mano Ó Deixei pra gravar muito tarde E também a noite lá é foda Lá não tem iluminação Aí complica, mano Dá medo, mano Se você tá lá dando grau sozinho Às vezes pode ver alguém te roubar Vê as polícia na miúda Mas é pouca ideia Porque hoje é, ó Pega, pega Pega, pega Pega a receita Vou ficar calado aqui, rapaziada Agora é só Mano Só giro louco Muito forte de giro Ixi Tudo que há de bom Raspão e Isso e aquilo, mano Tamo junto Pega nóis Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Se liga aí, rapaziada Mano, quero dar aquele quebrão Ó Vamos ver, vamos ver Quero dar aquele quebrão monstro Nossa, passei na lombada ali Que eu pensei que eu ia cair Mano Deixa o like, moleque Deixa o like Que você tá esquecendo Fui, ó Vamos barulhar na favela Lá em cima Agora eu vou mandar um zerinho Lá em cima, mano Esse zerinho vai ser muito chave Acompanha com nós Que hoje eu tô sem dó Com essa moto aqui, velho Final do ano É papo de tentar Travar o motor disso aqui, mano O bagão é ronda, né, rapaziada 160 Motor só fica amarelado Eu quero ver travar Vamos ver se nós Conseguimos travar Nesse final de ano Toma Vamos ficar logo no zerinho Ó Zerinho e corte de giro, mano Nunca vi essa primeira vez O bagulho nós vem aqui Pra inovar, rapaziada Ó Desceu o morro agora, hein Agora é só corte, ó Pega, nós Pega, vai Chora, filha Chora Pega, vai Muito corte de giro, mano Eu já tô arrastando, hein Por isso que eu tô falando, mano É muito cedo Será pra arrastar, mano Pra deixar a moto de chavada Partiu casa, rapaziada Depois dessa eu vou até encerrar o vídeo Vamos de chavada daqui até lá Ó Kit novo na moto, mano Já tá indo pro saco, ó Daqui a pouco já tá chegando Na alcinha ali, hein O bagulho é, mano Kit novo, mas Vai destruir também, mano Tantos kits que eu já destruí Nessa moto aqui Ó Quem tem dó é piano e violão Eu acho que é graça, rapaziada Isso aqui tem que de chavar mesmo Foi feito pra de chavar Ó Se é pra ouvir, fica como Quando vê nóis Agora, mano Vou tumultuar Pra encerrar o videozão É nóis, rapaziada Toma Tamo juntão Se gostou Deixa seu like Muito corte de giro O que você achou do vídeo aí Deixa seu comentário E boa, rapaziada É nóis Vou dar até um borracho Pra finalizar Ó Pega, pega Tamo junto, rapaziada É nóis Valeu, falou e fui Tchau Tchau Tchau